Boa tarde, família Bela. Hoje eu vou contar a minha história e o amor pelas orquídeas. Há três anos atrás eu fiquei muito ruim da depressão, então comecei a colecionar orquídea e aí quando eu cheguei a 40, o meu psiquiatra falou assim pra mim, agora chega, agora você vai cuidar dessas 40 que você tem. E aí eu fui cultivando, cultivando, agora já estou com 170, estou melhor, tem depressão. E agora o que eu resolvi fazer, comprar umas palmeiras, umas árvores pra colocar tudo amarradinho nelas, pra ela ficar mais próxima da natureza. E assim, é uma batalha eu e elas, porque é doença, é um lugar que não se adapta e até você conhecer cada uma delas demora. Tem que ter muito tempo pra isso.